A guerra na Ucrânia está movendo um grupo enorme de pessoas rumo aos países vizinhos em busca de proteção. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou nesta sexta-feira que 1.209.976 pessoas fugiram desde o início da ofensiva russa. A Ucrânia faz fronteira com sete países, Rússia ao norte e ao leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia ao oeste e Romênia, Hungria e Moldávia no sudoeste. As autoridades da ONU esperam que o fluxo aumente, já que o exército russo parece concentrar os ataques nas grandes cidades. Esses números incluem um território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia e nem as duas áreas separatistas pró-russos. A Polônia recebeu pouco mais da metade dos refugiados, um total de 649.903 pessoas. A maior parte é de mulheres e crianças que chegam de toda a Ucrânia. De acordo com os dados das Nações Unidas, a Hungria acolheu 144.738 refugiados. O país possui cinco postos fronteiriços com a Ucrânia e várias cidades limítrofes, que disponibilizaram edifícios públicos para alojar ucranianos. A Moldávia é o terceiro destino dos refugiados, com 103.254 pessoas. A lista segue em ordem com Romênia, Eslováquia e Rússia. O país responsável pela crise humanitária, ao realizar a invasão à Ucrânia, já acolheu 53.300 deslocados. A agência da ONU também informou que 110.876 pessoas se refugiaram em outras nações europeias, mais distantes das fronteiras ucranianas.